O que é isso? Procure para mim a pasta de compras de Mayer. Sim, senhor. Aqui está. Quer mais alguma coisa? Johnny. Oi, Guilherme. Como vai? Bem, muito bem. Estive pensando no que você disse sobre... a lógica de se trabalhar em um lugar que não gosto. E? E eu tomei algumas decisões. Eu vou ficar na empresa para trabalhar. E eu também acho que... Eu acho que aqui... há uma pessoa que estava roubando meu pai durante todos esses anos. Eu sabia. Eu sabia, Guilherme, e eu disse ao seu pai. Ele não quis me ouvir. Os números não batem, eu disse. É bom que você tenha notado. Como percebeu, Guilherme? Observe que... há algumas... algumas transações... que poderiam passar despercebidas, mas... são recorrentes. escute, Guilherme. Eu estou muito orgulhoso e feliz... em ver você neste momento sendo... a pessoa que o Leon sempre quis. Vejo você assim, seguro... preocupado, disposto. Obrigado. Agora, Guilherme... esse assunto é bastante delicado, não é? Sim, eu só disse para você. Você não pode contar a ninguém. Porque... imagine... temos que ter certeza primeiro e saber... exatamente quem é a pessoa. Sim, é claro que sim, é óbvio. Quem diria, Guilherme... você quer tomar um whisky? Sim.